A categorização, né? Priscila, o que que é categorização? Você fala, fica parecendo que é uma coisa muito, que todo mundo sabe o que que é. Mas eu não sei o que que é a categorização. A categorização, assim, pode parecer bobo, mas gente, quando chega num cliente, e aí o cliente, depois que ele vê organizado, né? O que que ele vê ali? Calça com calça, blusa com blusa, sabe? Todas as calcinhas e sutiãs, tudo na mesma gavetinha, pra ele achar fácil, né? Todas as cuecas na mesma gavetinha, pra ele achar fácil, sabe? As meias ali, junto com as coisinhas de sapato, sabe? Os sapatos, todos bonitinhos, todos agrupados, pé com pé, parecidos, todos juntinhos, né? Os casacos, todos juntos, os copos, todos no mesmo lugar, sabe? Da casa, junto com o restante que se usa, os copos, com os pratos, tudo que vocês usam no dia a dia, sabe? Os talheres na mesma gaveta, né? Não tem um lá no cá, sabe? Não fica uma bagunça. Pode parecer muito óbvio, gente, mas, assim, na maioria das vezes, né? A gente nunca para pra pensar assim, olha, todos os meus panos de prato têm que ficar agrupadinhos, né? E será que eu preciso fazer, ter toda essa quantidade de pano de prato? Será que eu preciso deixar aqui? Será que é onde eu uso e tudo mais? Vou agrupar todos eles pra ficar mais fácil de encontrar, tá? Quando a gente vê tudo agrupadinho, né? Calça com calça, blusa com blusa, talher com talher, sabe? E aí, categorias grudadinhas, né? Assim, ó, copinhos aqui, pratinhos aqui, talheres aqui, é perto de onde você usa, sabe? Tirar da vista o que você não usa muito. Às vezes você tá lá com aquele aparelho de fundir em cima da sua pia, no cantinho da pia. Pra quê? Faz fundir todo dia. Usa pra fundir. Usa panela de fundir. Ninguém usa panela de fundir, gente, pelo amor de Deus. Ninguém usa panela de fundir. Pelo amor de Deus. Faz um fundir no restaurante. Mas, assim, tá lá, tem a diabo da panela de fundir, né? Pra que deixar em cima da pia, sabe? Em cima da bancada, tá lá, liquidificador, torradeira, panela de fundir. Tá? Guarda num outro lugar. É um negócio que você usa muito raramente, né? Somente no inverno brasileiro, talvez. Então, assim, guarda num outro lugar, sabe? Deixa mais à vista somente o que você vai usar diariamente, né? Usa todo dia a batedeira, a não ser que você faça bolo, né? Seja boleira e tudo mais. Você vai lá. Fora isso, não usa todo dia, né, gente? Dá uma guardadinha. Bota o que você usa mais na sua mão, tá? Então, quando a gente categoriza, ou seja, cria as categorias ali de coisas, né? A gente evita aquela gaveta abarrotada de pano de prato. Sabe aquela que você fica socando pra abrir, assim, e ela não abre, né? E aí só sai um pano de prato. É aquele mesmo que você usa, bota pra lavar, volta pra gaveta, usa, bota pra lavar, volta pra gaveta. E acaba que você tem outros 10 atrás que você não vê, não usa, fica lá tochando, só estragando sua gaveta, né? Então, cria categorias, sabe? Um paninho de prato atrás do outro, as calças uma do lado da outra, dobradinha, né? As blusinhas todas juntas, iguais, sabe? Se é igual, é a mesma categoria, tá? Então, categoria faz muita diferença. E é outra coisa que o cliente fica uau, assim. Ele acha, assim, sensacional. E nada mais é do que o trabalho de organização, né? Criar essas categorias. Não, 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 não.